Coligação branca? Tudo junto e misturado? Essa campanha atual está se notabilizando por fatos nunca antes registrados na política desse Estado. Eu não quero nem enumerar os bois que já voaram na pré-campanha, mas a gente continua a ver fatos que não são comuns. E agora, no último final de semana, eu registro dois. Uma cena que foi captada por um cinegrafista amador, com o seu celular, numa passeata que está a mistura das bandeiras do 15, de Manuel Júnior, e do 45, de Cássio. Se fossem somente partidários numa mesma passeata, com as bandeiras misturadas, até que se compreendia. Mas no vídeo a gente percebe que está lá Cássio na frente, Manuel Júnior com outra turma de lado, numa clara evidência de mistura de cores. As cores amarela de Cássio e as cores vermelha de Vital. Outro fato, também no final de semana, foi num comício em São Bento, de braços dados à fotografia estampa. Cássio, Wilson Santiago, Rui Carneiro e Hugo Mota, do PMDB. Nesse fato, não se percebe as bandeiras vermelhas. No episódio, na foto, o Hugo não está nem de camisa vermelha. Ele está de camisa branca. Mas está lá. O grande comandante, líder, candidato à reeleição, deputado federal, Hugo Mota, que deve ser reeleito, bem reeleito, em São Bento lá. Ou seja, há uma mistura sem precedentes. Antigamente, não se admitiria nenhum fato desse, se tivéssemos candidaturas e posições de firmeza dos políticos, dos líderes, para não criar essa confusão na cabeça do eleitor. Eu conheço cidade que nem um PMDBista fala com o povo de Cássio, porque é um divisor de água. A mistura vem também com o novo líder, que é o governador Ricardo Coutinho, que tenta implantar nas cidades uma terceira força. E, obviamente, que ele vai buscar contingente nas forças pré-existentes, que eram de PMDB e dos tucanos. Mas, meu amigo, é difícil para um eleitor de São Bento entender o que está acontecendo. E o Bahia também entendeu o que está acontecendo, ver as bandeiras do 15 misturadas com a 45. Bom, mas você que está me ouvindo e me vendo, deve fazer a pergunta. Afinal de contas, o que é isso? Você ganha aí para fazer isso, para dizer e traduzir para a gente. Tudo isso faz parte de um acordo, um acordo branco, que deve envolver o grupo de Vital e o grupo de Cássio. Você viu alguma reação de Vital a esse fato? Não. Tudo é consentido, tudo é permitido. Também o PMDB ultimamente virou a casa de noca. Os prefeitos traem. Sabe quem estava nesse palanque junto com o Hugo Mota? Outro PMDBista histórico. Lá de São Bento, o homem das redes, o balanço da rede, Márcio Roberto. Aí a gente fica sem entender nada. Então, ninguém me tira da cabeça que tem um acordo. Aí alguém pode perguntar, sim, mas acordo para quê? Vai dar em quem esse acordo? Muito simples. Imaginemos a hipótese de segundo turno. Se Vital não chegar no segundo turno, então Andrei Garda já está misturando logo antes. Afinal de contas, segundo turno é daqui a pouco. É vinte e poucos dias depois de ter o turno. Então já estão misturando as quintas logo. Aí pode perguntar, mas tem algo mais? E aí eu acho que tem. Imaginemos a hipótese de que Cássio não resiste a sua candidatura. Até o dia 15 de setembro, ele tem que decidir. Colocar um substituto no seu lugar. Aí alguém pode perguntar, mas Cássio, o povo de Cássio apoiaria Vital? Se Cássio não puder ser candidato? Não, não é bem isso. Cássio tem seu plano B, fatalmente, deve ter. De indicar seu irmão que está aí se despontando com uma nova liderança política, vice-prefeito de Camila Grande, atuante, que inclusive não perde tempo. No primeiro comício da campanha de Cássio, vai que estreia um garoto de 13 anos, Ronaldo Neto. Porque Ronaldinho é Ronaldo filho. Filho de Ronaldo, o poeta. Pois bem, o garoto de 13 anos já estreou. E encerrou a frase dizendo, a liberdade. Lembrando, não só o seu avô, mas seu bisavô. O pai de Ronaldo, que em Guarabira disse que cantava muito essa frase liberdade como advogado. Portanto, minha gente, eu resumo nessa misturada, nessa surubada política que me deixa tonto. Porque eu sou de um tempo em que cada partido tinha seu lado. Cada líder político tinha sua faixa. E não se misturava desse jeito. Aí alguém pode dizer, mas só tem misturada desse lado com o Temer. Não. No sertão, minha gente. Tem misturada de gente de Ricardo. Candidada a deputado de Ricardo. Misturada com candidada a deputado de Cássio. Nas dobradinhas. Tem misturada de vermelho com amarelo, vermelho com laranja e no verdadeiro arco-íris. Coitado de você, eleitor, que acreditava naquela fidelidade de cada partido, de cada cor. Esqueça tudo isso. Essa é uma campanha multicolorida. Pelo sim, pelo não, esta é a minha opinião. É a minha opinião.